E aí, pessoas de boas? Bem, estamos aqui de volta, né? Eu avisei vocês que esse ano seria um pouco mais complicado manter uma frequência nos vídeos por conta da minha dissertação. Se você quer entender um pouco melhor, vou deixar linkado aí aqui o último vídeo que eu comentei sobre isso. Mas eu gosto de fazer isso, vou continuar fazendo. E eu separei hoje algumas perguntas que fizeram em alguns vídeos anteriores aqui no canal. Tanto o Daniel Responde, quanto vídeos falando sobre o curso, sobre questões de história, de política. Para responder para vocês, então. Então, bora lá responder algumas perguntinhas nesse Daniel Responde número 3. Bom, a primeira pergunta aqui é da Jaque 304. Amigo, me tira uma dúvida. Eu sou inscrito do canal e é fácil arrumar o emprego de professor depois do curso sem concurso em São Paulo? Então, eu sou do Paraná, né? Não sei dizer como que é a realidade de São Paulo, mas o que eu sei dizer é que a realidade dos professores não está muito fácil em lugar algum nesse país, certo? O que não significa que a gente deva se desanimar e abandonar essa coisa. Talvez a gente tenha que pensar formas diferentes de levar o nosso trabalho até as pessoas. O YouTube é uma dessas formas, mas existem diversas outras iniciativas que trabalham com a educação sem ser dessa maneira formal de escola e tudo mais. e eu acho que para a galera que gosta de dar aula e tal, é importante começar a mirar essas outras formas de lidar com o ensino porque a nossa educação formal está cada vez mais defasada e é a gente que gosta de dar aula e que acha importante a educação que tem que mudar essa realidade. Beleza? No meu vídeo sobre as funções do presidente da república, o Felipe Pereira perguntou O que acontece se o presidente e o vice morrerem e os três sucessores também? Quem assume a presidência? Rapaz, o cara está pensando em uma realidade onde morre o presidente, o vice, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do STF. Então, numa situação caótica dessa, apocalíptica dessa, o que vai acontecer provavelmente é que vai ser eleito um outro presidente do STF e essa pessoa vai assumir o cargo até que sejam feitas novas eleições. Acredito que seja essa a possibilidade, mas rapaz, se morrer todo esse monte de gente na sucessão presidencial provavelmente é porque a gente está passando por um golpe extremamente difícil e para acabar descambando em uma guerra civil ou coisa do gênero, eu acho que é mais provável. Mas dentro da lei, acho que o que aconteceria é isso. Seria eleito um novo presidente do Supremo Tribunal Federal e essa pessoa assumiria a presidência até ocorrerem novas eleições. A Natália Caroline perguntou Sou apaixonado nessa matéria, na história, mas onde eu moro a estadual é muito longe. O que você me diz da EAD, ou seja, da Educação à Distância? Muito bem, Educação à Distância. Eu nunca fiz, não sei exatamente como funciona, nunca fiz nem aquelas pós-graduações à distância e tudo mais. Mas eu tenho para mim que quem faz o curso, no final das contas, é o estudante. É claro que a presença, o curso presencial, ele acaba tendo um pouco mais o afeto do professor com os alunos, a possibilidade de você ter aquela interação pessoal mais próxima, ir para o bar depois discutir com os colegas de turma e tal, é uma coisa boa, mas se você não tem condições de fazer uma faculdade estadual porque ela é longe, ou então você não tem condições de fazer uma particular que é próxima porque é muito cara, enfim, e a EAD existe ali, eu acho que tem que ser utilizado sim, claro. Faça o melhor uso dessa ferramenta, certo? Nunca vai ter um curso que seja perfeito, uma formação que pelo curso ela te garante conhecimento, te garante uma boa formação, ou então a garantia de um emprego e de uma boa profissão. Não é o curso que vai proporcionar isso, o curso é uma ferramenta e eu acredito que cabe a você fazer o melhor uso possível dessa ferramenta. Então se você tem a possibilidade de fazer EAD, faça, faça e tire o melhor proveito possível dessa ferramenta. Eu trabalho junto com professores que são formados por EAD e de maneira nenhuma isso gera demérito da profissão deles ou deixa a aula deles pior ou coisa do gênero, muito pelo contrário. São professores que se dedicam muito pelas suas disciplinas, pelos seus alunos e dão excelentes aulas. Então se é EAD que tem pra você fazer, faz e faça o melhor proveito da EAD. O Paulo César me perguntou o seguinte, Cara, tenho 50 anos e quero fazer história, qual é a sua opinião? Se eu vou ter dificuldade por não ser mais jovem? Valeu, sucesso e grande abraço. Cara, muito interessante essa pergunta. Entrar em um curso de graduação em licenciatura e história sendo mais velho do que a maior parte da galera, tem 50 anos. De verdade eu não acho que isso é problema algum. Eu acho que na verdade pode fazer com que você compreenda o curso de uma maneira muito mais madura e tire um proveito daquele curso de uma forma que os outros alunos, por serem mais jovens, por estarem preocupados com outras coisas, não vão tirar. Eu lembro de na minha graduação ter encontrado pessoas mais velhas do que a maior parte das pessoas e tiveram, essas pessoas souberam aproveitar muito bem da graduação. Talvez o que seja um pouco diferente, digamos assim, é a questão da rotina. Não sei se você tem uma rotina muito pegada, muito acelerada, com muitos afazeres, que talvez possa deixar um pouco mais difícil de acompanhar todas as leituras, mas a galera também que é mais nova às vezes tem uma vida super tranquila e nem por isso faz todas as leituras que devem ser feitas. Enfim, eu acho que de maneira alguma a idade é um empecilho para você estudar. E acredito que até é possível que você, lidando com o estudo de uma maneira mais madura, você até aproveite melhor o curso. Se você tem vontade de fazer esse curso, se você acredita que você vai fazer ele muito bem, que você vai tirar um excelente proveito dele, eu acho mais é que você tem que fazer mesmo, independente da sua idade. Acredito que você vai ter muito a acrescentar, inclusive, nas discussões, nas salas de aulas, porque com certeza você terá experiências que as pessoas da sala ali que são mais jovens não têm. Então, acredito que só tem a somar, beleza? Se você está afim de fazer o curso, faça sim, a idade não é empecilho nenhum. Galera, então foi isso. Um videozinho rapidinho aqui para manter a presença, para voltar a fazer isso, senão a gente perde o tato. E eu quero ver se eu consigo fazer com mais frequência, talvez uma vez no mês, duas vezes no mês. Eu não quero colocar prazo, não quero colocar uma frequência muito exata, porque infelizmente nesse momento eu não estou podendo dar prioridade aqui para o YouTube. Mas eu vou continuar fazendo sim, talvez uma vez por mês, talvez duas vezes por mês, enfim, não sei. Para quem quiser acompanhar também novamente um outro lado da minha pessoa, uma coisa um pouco mais pessoal, mais tranquila, eu vou deixar aqui no final um card do canal pessoal, mesmo meu, onde por enquanto eu tenho postado algumas músicas. Eu tocando violão, fazendo algumas versões, covers de algumas músicas. Logo mais eu pretendo colocar algumas músicas autorais e também bater um bate-papo talvez mais pessoal, ok? No mais é isso galera, muito obrigado por você que ainda está me acompanhando aqui, que acredita no meu trabalho, que entende a situação, beleza? É sempre bom saber que tem gente contando comigo aí e eu posso contar com essas pessoas também, beleza? E vamos juntos aí, beleza galera? Muito obrigado, um beijo no coração, um aperto de mão sincero e valeu! Tchau, tchau!